E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Project Cards. Eu vou jogar com a Fórmula B no circuito de Willow Springs, dos Estados Unidos. Estou jogando com a minha Long Tech G27, este magnífico volante. Vamos lá, estou em terceiro lugar. Na minha opinião, eu acho que essa pista de Willow Springs não é muito apropriada para se jogar com a Fórmula B, com carros da Fórmula B, mas vamos lá. Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Muito bem, consegui aqui o primeiro lugar E esta é a segunda volta Chegando a quase 300 km Dei um pequeno vacilo, saiu um pouco da pista Última volta Chegando-se a gente que está dentro Coverá-se dentro da direita Vamos lá. Muito bem, chegando em primeiro lugar. Ih, que bosta, cara. Que bosta. Acabei derrapando. Fui desclassificado. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.